E aí galera, bem-vindos ao Motion Design, a área do futuro. Um vídeo especial que a gente preparou aqui no Leia Lemonade pra informar e debater certos assuntos da nossa área de Motion Design e animação. Eu sou o Dianchanassi, pra quem não me conhece, já já vai me apresentar. Isso aqui é uma palestra mesmo, tá? A gente tem um material todo preparado aqui pra gente bater um papo bacana sobre Motion. Então se você não sabe o que é, nunca ouviu falar ou tem vontade de entrar nessa área, esse vídeo é pra você. Inclusive, pra quem já sabe que é Motion, também tem informações muito importantes durante todo esse vídeo. Eu preparei aqui alguns slides, eu vou acompanhar vocês através desses slides e a gente vai batendo um papo à medida que a gente vai passando os assuntos, tá bom? Eu vou fazer um overview primeiro do que a gente vai bater esse papo aqui e depois eu me apresento, ok? Então é o seguinte, a gente tem aqui oito pontos principais que a gente vai tratar nesse vídeo. O primeiro deles vai ser a apresentação e não só a minha, mas a apresentação também do que é Motion e tal. Depois a gente vai fazer uma introdução ao Motion Design como conceito e tal. Depois a gente vai bater um papo aí sobre mercados de Motion, né? Que tipos de mercados existem onde a gente pode atuar como Motion Designers. Depois a gente fala sobre especializações que são as, como se fossem funções, né? Que você pode adquirir dentro dessa área nossa de Motion. Depois a gente vai bater um papo sobre a comunidade, como a nossa comunidade funciona, o que tem por aí de eventos e coisas assim. Como a gente pode tirar proveito disso aí da comunidade como um todo. E sexto aí a gente tem as vantagens da carreira, que é uma parada importante de saber, né? Que tipo de vantagens que a gente tem sobre outras carreiras e coisas assim. E como é vantajoso trabalhar com Motion Design por questões muito simples que a gente vai discutir lá na frente. Também temos aí uma média salarial, que é uma parada mais do que importante, né? E por último as conclusões pra gente fechar de vez nossa palestrinha. Fechou? E me apresentando, pra quem não me conhece, né? Eu sou o Dian Chanassa, trabalho com Motion Design há quase 10 anos. Sou de Goiânia, né? Trabalho em Goiânia já há quase 10 anos. E comecei minha carreira como editor, né? Como todo mundo aí, a maioria das pessoas do Motion. Comecei minha carreira como editor de vídeos. Por muito tempo eu fiquei nisso, até conhecer Motion Design. Motion Design é uma coisa relativamente recente em questões de linguagem no Brasil. Ainda teve um boom aí nos últimos anos. Mas eu conheci o Motion não faz muito tempo, no sentido de... Se você pegar minha carreira inteira, praticamente, acho que talvez 6 anos, 7 anos dela seja de Motion. E o resto é mais audiovisual no geral, né? Então eu comecei aqui em Goiânia mesmo. Comecei a trabalhar com Motion aqui em Goiânia. Comecei com Cinema 4D, inclusive. Foi o primeiro software que eu aprendi. Não aprendi After Effects em primeiro lugar. E com o tempo eu vim, né? Solto de data, aprendi sozinho. E com o tempo eu meio que me distanciei um pouco da área de edição e foquei totalmente no Motion. Onde eu me especializei e criei depois, em consequência, o Layer Lemonade, né? Pra quem não sabe, é um blog. É um blog focado em Motion Design, tá? A gente tem uma equipe inteira que escreve, uma galera que produz vídeo, né? Como eu mesmo produzo lá pro nosso canal no YouTube. E o Layer é um blog especializado em Motion Design e animação. E assim, a gente acaba cobrindo também outras áreas aí de animação e tal, né? O Layer surgiu já vai fazer três anos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Layer tá quase fazendo três anos de vida já. A gente tá em 2019, né? Então ele foi criado em 2016, em maio de 2016. Já tem aí quase três anos de estrada. É um blog que tem tudo sobre esse assunto. A gente entrevista uma galera. A gente produz conteúdo todo dia no blog. A gente tem um canal no YouTube, Lemonade Express, né? Você pode procurar LeaLemonade no YouTube também que vocês encontram. Onde a gente tem vários vídeos semanais, tutoriais, insights, lives e coisas assim. E tudo isso contribui, né? Pra gente fortificar a nossa comunidade e de alguma forma trazer mais pessoas pra trabalhar com Motion Design. Que é um negócio importante. Quanto mais e mais especializado a nossa área, melhor pra todo mundo, né? E no último andar, assim, no grande escopo é sempre melhor, né? Então o Layer foi criado em 2016 com a ideia de ajudar mesmo a galera, saca? Com a ideia de realmente trazer um conteúdo gratuito pra todo mundo. Trazer um conteúdo que seja forte, né? Um conteúdo que seja original. E iniciar as pessoas e também especializar quem já é iniciado, tá? Então o Layer foi criado em 2016. É um blog que eu tenho muito orgulho de ter criado e ter participado desse projeto. Eu acho muito foda. E ele, né? É essa junção de várias pessoas, né? E aí pra começar a nossa palestra de vez mesmo aqui, a gente tem um ponto aqui que é importante. Que é a percepção do que é Motion Design. Que tem a ver comigo, né? Com o meu início de carreira também. Então eu tenho três pontos aqui, né? O primeiro ponto é que o Motion Design não se trata somente de software e técnica. Ele é uma linguagem de comunicação visual. Então muita gente tem a percepção de que o Motion... Você precisa aprender After Effects pra ser um Motion Designer. Que você precisa aprender a trabalhar com vetores e coisas assim pra trabalhar com Motion. E isso é muito limitado. Essa percepção é limitada. Não é só isso. O Motion Design, a parte disso, ele é uma linguagem extremamente poderosa de comunicação visual, como a gente vai ver lá na frente quando a gente estiver falando sobre isso. Porque quando eu, por exemplo, quando eu comecei, né? Por isso que eu falo que volta pra mim aqui. Quando eu comecei, eu não sabia nem nomear o que era Motion. Eu não sabia... Eu olhava praquilo e não sabia nem o que era aquilo. Pra mim, beleza. Era animação, né? Porque o Motion, em última análise, é animação. Mas eu não sabia nomear a coisa. E isso, com o tempo, eu acabei aprendendo. Então no início, quando eu via as peças de Motion e tal, eu não conseguia nem nomear elas. Não sabia que existia essa sub-área da animação, vamos dizer assim. Nesse sub-produto da animação que se chama Motion Design. Então essa percepção de que o Motion, ele é uma comunicação, uma linguagem de comunicação visual é importante que a gente tenha bem claro na nossa cabeça. O segundo ponto é que se você, que está assistindo aí, nunca soube o que é Motion Design, mas se você conhece o After e o Cinema 4D, ou seja, se você já ouviu falar de After e o Cinema 4D, provavelmente você conhece alguma peça de Motion. Isso é um tópico exclusivo pra quem não conhece nada realmente de Motion Design. Então, se você assiste televisão, se você está com o celular na mão agora, se você joga videogame, você já viu Motion Design. Se você assiste no filme, no cinema, se você vê séries de TV, você já viu Motion Design. Porque o Motion Design está em todo lugar. Ele é onde, é o que eu costumo dizer, eu já disse várias vezes, ficou uma frase que eu uso muito, que é onde tem tela, tem Motion. Então, tudo que você olha e tem animação, interface de um PC, tudo isso é Motion Design aplicado, interface aplicado, abertura de séries, a gente vai conversar sobre isso também. Então, se você conhece o After e o Cinema 4D, por exemplo, você já viu então uma peça de Motion. Se você olha pra uma tela, você também já viu. O terceiro ponto é que Motion Design é animação. As pessoas esquecem disso. Mas não confunda animação tradicional com Motion. A animação tradicional é animação frame a frame, feita quadro a quadro, como no passado se fazia. No papel, hoje em dia a gente faz em software digital, mas o processo continua basicamente o mesmo. Então, essa é a animação tradicional. Motion Design, por si só, é animação também, mas ele não é animação tradicional. Então, quando você falar que é um Motion Designer, a gente vai entender por que desse termo, inclusive, e por que a gente se considera Motion Designer também, em última análise você é um animador. Então, nós somos animadores, essa que é a verdade. Então, não confunda animação tradicional com Motion, mas lembre-se que Motion Design é animação, não tem discussão contra isso. Então, esse é um ponto importante sobre a percepção do que é Motion. Vamos então entrar agora aqui de vez, introdução ao Motion Design, e falar um pouco aqui da origem do nome Motion Design. Isso é importante porque a gente precisa, talvez, entender alguns aspectos da nossa profissão através até de onde ela vem. Então, o termo de Motion Design é uma simplificação de Motion Graphic Design, que, por sua vez, é uma deriva do original, que é Broadcast Design. Broadcast Design, para quem não sabe, é uma explicação rápida. O Broadcast Design é, basicamente, animações gráficas para televisão. Então, antigamente, na década de 80, ali, quando se fazia animações gráficas para televisão, chamava-se Broadcast Design. Então, esse era o termo, era um negócio custoso, custava muita grana fazer isso, não era barato, pouca gente usava, porque não existia softwares dedicados para produzir isso, eram máquinas dedicadas, eram computadores que você tinha que ter, workstations, que você tinha que ter, então, um processo caríssimo de fazer. Era muito usado no cinema, na época, para abertura de filmes e tal. Coisa assim, obviamente, se a gente olhar em retrospecto, é bem tosco, porque a gente tem hoje, mas eram coisas que tinham um apelo visual daquela época. Então, o Broadcast Design era isso, é um design feito para televisão, uma animação gráfica feita para televisão. E tem um esquema que, um dos primeiros usos desse termo, vem do animador John Whitney, e ele fundou uma empresa chamada Motion Graphic Incoin, em 1960. Então, o termo Motion Graphics vem lá de trás, vem lá de gráfico de movimento lá atrás, através desse cara. Mas ele só se tornou realmente popular em meados de 90, com o livro Creating Motion Graphics, de Trish e Chris Meyer, sobre o uso do After Effects para criar animações. Nessa época, o After não era da Adobe ainda. Lembrando que, nessa época, o After Effects foi um software criado para composição. Então, na época, o Motion Graphics era considerado tudo, não uma coisa específica como a gente tem hoje. Então, Motion Graphics, na época, era o quê? Ele era composição, rotoscopia, tracking, tudo isso estava dentro desse pacotão do que era Motion Graphics. Então, tudo que você fazia dentro do After era meio que considerado essa parte toda de Motion Graphics. Então, não existia muito bem uma distinção entre o que era composição no After e Motion Graphics. Então, a Trish e o Chris criaram esse livro e aí sim popularizou o termo Motion Graphics e as pessoas começaram a olhar. Inclusive, foi nessa época também que deu um boom de criação porque teve um acesso muito maior à produção de Motion Graphics, justamente porque existia um software dedicado para isso e não mais workstations dedicadas. Então, nesse ponto, facilitou muito a vida da galera e aí começou a aparecer profissionais específicos dessa área, nessa época aí. E aí, com o tempo passando, o Adop comprou o After e tal e a história foi alongando até chegar nos dias de hoje onde Motion Design é basicamente... está em todo lugar. Então, esse seria aí um breve resumo do que é o termo do Motion Design. E aí a gente tem o Motion Design e a sua linguagem, um segundo ponto aqui. Então, a gente pode ressaltar quatro tópicos que são importantíssimos para você entender a linguagem do Motion. O primeiro seria plano de sequência. Uma das coisas mais características, principalmente no início, talvez assim no boom do Motion Design há uns, sei lá, cinco anos atrás, é o plano de sequência. Então, o Motion Design era muito caracterizado por isso. Hoje em dia ainda é, mas hoje em dia já tem algumas coisas diferentes por aí. Mas se você olhar esse exemplo mesmo aí da Buck, do Google for Education, você vai ver que a animação inteira é um plano de sequência. Nada, não tem corte seco. Então, é uma animação que vem, vai, transforma, mergulha, puxa, transforma em outra coisa, transição sem corte e vai, vai, vai. Então, isso sempre foi uma coisa que chamou muita atenção de muita gente, inclusive de mim, porque era uma animação non-stop, não tinha corte seco. E apesar de hoje em dia já ter voltado aí um trend de corte seco no Motion, ele ainda continua um corte seco que sincroniza de alguma forma com a fluidez da sua animação. Então, o plano de sequência é uma das coisas mais importantes no Motion. Uma das coisas que dão a cara de Motion Design para uma peça é esse lance da coisa nunca parar da animação, nunca parar o tempo todo até o final. Técnicas variadas de animação. Por quê? Porque a gente tem vários, às vezes, em uma peça, como a gente vai ver já já, várias técnicas diferentes de animação. Você tem 3D misturado com animação frame a frame, misturado com umas texturas muito loucas, misturado com frame rate, às vezes, de stop motion. Mas você tem peças muito diferentes, às vezes, de um mesmo estúdio, como a gente até vai ver o portfólio da Buck já já, e que conversam muito bem com essa área nossa. Então, você tem tudo isso num ponto só. Matte Scenes é o lance de você ter realmente cortes secos sincronizados um no outro. Você tem também o lance de sincronizar movimentos de câmeras entre vários tipos de técnicas, você misturar live action e tal. E storytelling, que é uma coisa mais usada, geralmente, principalmente, na verdade, quando você trata com animações de personagem. E no início não tinha muito. No início do motion design, motion era realmente animação gráfica, era puramente animação gráfica. Hoje em dia, você já tem muito storytelling, muita animação que tem roteiro de verdade, que conta uma historieta, e é legal, saca? E dá uma profundidade maior. Essa animação mesmo que a gente está assistindo do Google, ela tem uma historiezinha embutida, apesar dela ser mais gráfica, mas tem personagem e tal. Então, storytelling também acabou ficando uma coisa muito importante no motion. E a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo da Buck, que é muito interessante. A gente vai olhar esses cinco vídeos da Buck. A Buck, para quem não sabe, é um estúdio de Los Angeles, é um dos melhores estúdios do mundo, de motion. E se a gente olhar cada um desses vídeos, você vai ver que cada um deles tem uma pegada totalmente diferente. A gente tem o primeiro de cima, que é um 3D estilizadão, mas é muito bonitão, meio parecido com o Pixar. O segundo já é um 3D mais fotorealista, mas ainda muito estilizado. O terceiro é aquele do Google, que a gente viu bem flat, plano de sequência. O quarto ali embaixo, do lado esquerdo, da Adidas, ele já é uma mistura de live action e animação frame a frame. E o quinto aqui, onde está o nosso glorioso jogador, e o Neymar, é a animação frame a frame pura. Então você vê que um estúdio só consegue pegar várias formas de usar o motion em várias linguagens diferentes e com várias técnicas diferentes. Então você tem dois tipos de 3D, você tem dois tipos de frame a frame, você tem uma animação inteiramente feita no After, que é essa do Google, que inclusive foi animado pelo Sander Van Dyck. Então você tem toda essa variedade, esse leque de variedades de animação, de estilos gráficos, visuais, e de estilos técnicos também em um único estúdio. É só um estúdio, é a Buck. A gente tem centenas de estúdios pelo mundo. Você imagina então a versatilidade do motion, o quão rico ele é como linguagem, no final, ao fim e ao cabo. Terceiro ponto, a gente tem os mercados de motion. Então onde é que a gente atua? Você é um motion designer, você está querendo entrar na área, ok, onde é que você vai atuar? Onde a gente pode atuar com o motion? Bom, tem várias áreas, então a gente, eu numerei aqui algumas delas, que são as principais. Primeira, e a entrada aí, publicidade. Publicidade é o mercado de entrada para todo mundo que trabalha com motion. Publicidade abrange basicamente o mundo inteiro em todas as mídias. Então você tem televisão, você tem web, aliás, televisão e web seriam os dois em streams, e dentro da publicidade você tem subcategorias. Então você pode fazer publicidade de games, pode fazer publicidade de produtos, publicidade de bandas, publicidade do que seja, do que for. E todas elas, geralmente, são pessoas que estão começando na área e se inserem na publicidade. É um mercado que paga bem, é um mercado que onde você vai trabalhar muito, onde todo mundo que trabalha com motion, com publicidade, sabe que trabalha muito. mas é um mercado muito rico, então por isso que é um mercado interessante. Aí a gente tem a web, que é YouTube e Instagram. Então a gente tem web, televisão, cinema, games, UX e videomapping. Então vamos passar um por um aqui porque aí a gente conversa melhor sobre eles. Publicidade, como eu falei, ele é basicamente comerciais de TV, comerciais para web, hoje em dia a web é basicamente uma TV também. Então a gente tem um exemplo de um comercial da Skoll Soundspot feito pela consulada, é brasileiro. É um exemplo básico e muito bem feito do que uma peça de motion feita com um cliente como a Skoll. Então você tem uma animação bacana, animação feita no after, mistura alguma coisa de frame a frame e ficou uma puta peça bonita para criar uma direção de arte muito bacana. Esse vídeo, inclusive, é antigo, acho que faz uns 4 anos que tem essa animação. e em publicidade, você vai trabalhar exatamente com isso, fazendo VT para a televisão, fazendo vídeos explicativos para a web, vídeos explicativos para a YouTube, fazendo vinhetinha de canais e coisas assim. De canais não, mas isso é na verdade outra área, mas fazendo vinhetinhas de abertura de YouTube, coisas assim. Então você tem, como eu disse, a publicidade tem várias subcategorias que acabam meio que se destacando da publicidade em si. Mas é o mercado mais rico de todos basicamente, é o que dá mais grande onde praticamente está todo mundo. Praticamente todo mundo trabalha com motion, está na publicidade. Depois a gente tem a web, a gente tem um exemplo de animação que é dos Doodles do YouTube feito pelo Emanuele Colombo. E a web, fazer motion para a web é bem forte hoje em dia porque a web ficou uma coisa assim, a gente tem tanto lugar para trampar na web hoje em dia. Você tem, de novo, pode fazer vinhetas para canais de YouTube, você pode fazer Doodles para o próprio YouTube, que é o caso do Emanuele que faz as animações do YouTube para a web. Você pode fazer inserções em vídeos de YouTubers, que é uma coisa que também é muito comum, tipo o cara tem um canal, tem um cara do YouTube, o Castanhari, que ele usa muito isso nos vídeos que ele faz, ele tem muita animação de after, muito 2D, tem animação flash de motion. Então foi feito por algum animador, algum motion designer que acompanha ele lá em algum estúdio. Então é uma forma de você também produzir material. Também tem vídeos explicativos, que é uma das coisas mais comuns que hoje em dia, fazer os vídeos explicativos, posta lá, o cliente posta no Facebook, posta no YouTube, no Vimeo, seja lá onde for. Então é um outro tipo de produto que se usa muito. Então a web é vasta, a gente tem o Instagram também hoje em dia que ficou muito, está super bombando, então muita gente hoje em dia está pedindo GIFs de animações para clientes para colocar no Instagram. Então é outro tipo de produto que você gera para a web. Então a web é praticamente infinita em questões de formatos. A publicidade é um pouco mais limitada se você for para a televisão, mas como eu disse, como a publicidade meio que se bifurca, a web faz parte da publicidade. Tudo que a gente faz na web em geral é publicidade. A gente tem a televisão por si só, é um mercado diferente, não é publicidade. A televisão é o que? É você fazer ID de canal, vinhetas para o canal. Então assim, sei lá, você vai trabalhar na Globo, aí você faz a abertura da sessão da tarde, vai trabalhar na Globo, faz a abertura, animação de abertura da tela quente, abertura de novela, vinhetinha de programa, boxezinho de programa. Então a gente tem um exemplo aqui da Alfa TV do Tony Zagorais, que é um bom exemplo, eu gosto muito dessa animação, porque é um pacote de gráfico, pacote gráfico para um canal lá da Europa, e o Tony é um motion designer grego, que é dono do estúdio chamado Yel, Yeti, na verdade, a Yel já fechou, ele saiu da Yel e hoje em dia chama Yeti. E ele fez esse pacote de identidade visual animada para esse canal chamado Alfa TV. É um conceito já bem flat, bem minimalista, mas eu acho muito foda e é um bom exemplo do que é você trabalhar na televisão, fazer essas vinhetinhas, fazer essas animaçõezinhas com a Logo, não sei o que, boxezinha entrando, filme próximo, daqui a pouco vai assistir isso aqui. Então, trabalhar na televisão seria isso, você trabalha internamente num canal, seja Globo, SBT, inclusive eu conheço vários caras que começaram trabalhando assim em canais fechados e depois foram para a vida de estúdios mesmo ou para virar freelancers. Então, é um ótimo lugar para trabalhar, vamos dizer assim. Você aprende muito, tem muita gente competente trabalhando nessa área interna. Então, isso seria trabalhar em televisão, um lugar onde você pode aprender muito, um lugar onde você pode se assustar inclusive com a capacidade que as pessoas têm lá, tem muita gente boa trabalhando internamente em canais, principalmente em televisão fechada tem muita coisa boa, se você trabalha na Sony, na Discovery, sei lá, Cartoon Network, tem muita coisa legal. Então, trabalhar internamente é bacana sim. No Brasil aqui a gente tem alguns canais que são melhores que os outros nesse quesito. Cinemas e séries, que é um outro mercado muito interessante que pouca gente percebe algumas coisas. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do Ender's Game, que é um filme e aqui quem fez esse trampo foi o Ash Torp, que é um grande designer e animador também em algumas coisas, mas ele é mais conhecido pelo design dele e ele fez toda a parte aqui de interface para esse filme. Então, tudo que você está vendo de interfaces, de telas e tal, esses HUD, não sei o que, tudo foi o Ash Torp que fez. Então, eu tenho aqui o Ender's Game Motion Graphic Reel, que é tudo que ele fez, inclusive está ele aí no green screen junto com o ator, dirigindo o ator para o ator fazer os movimentos para ele poder fazer os gráficos e tal. O Ash é um cara muito foda, a gente já entrevistou ele inclusive lá no blog, se quiserem ver a entrevista com o Ash, vocês podem ir lá ler. E, aqui no caso, é um exemplo de cinema. A gente está vendo aqui HUDs e telas, que é uma coisa bem comum no cinema, de você fazer essa aplicação e tal, criar essas interfaces, mas você pode fazer também aberturas de filmes, créditos finais, aberturas de séries, encerramentos de séries também. Então, no cinema, em séries de TV e séries de Netflix, a Netflix, por exemplo, usa muito, muito, muito motion graphics, você vê demais isso. É uma abertura famosa, que eu acabei não colocando aqui, mas tudo bem, vocês podem procurar, da série True Detective, que foi feita pela galera da Elastic, de Detroit. Então, é um estúdio, inclusive, especializado em aberturas de séries. Vocês podem procurar Elastic, de elástico, é bem foda. Então, aqui é uma coisa bem simples, e o cinema é muito vasto, é um mercado um pouco mais especializado, é um mercado que paga bem para caramba, mas é um mercado que exige um nível de especialização muito alto. O próximo aqui é Games, o mercado de games, tem muita coisa de motion games que a gente não percebe, a gente tem aqui um exemplo também do Ashtorp, o mesmo cara, que ele fez toda a parte de HUD, também de interface gráfica para o Assassin's Creed. Então, ele fez aqui, e ele mostra um reel aqui, um portfólio dessa animação, das animações, de várias animações que ele fez. Em Games, a gente vê muita interface gráfica, então a gente tem HUD de videogames, a gente tem animações gráficas acontecendo durante o jogo, de tiros, balas, não sei o que, item, menu de item, não sei o que, porque tudo isso é motion design. E aberturas também, tem motion comics, coisa que eu nem coloquei aqui para não confundir muito, mas você tem aberturas com motion comics, como é usado, por exemplo, em The Witcher, coisas que você pode aprender, técnicas específicas que você pode aprender e você pode entrar nessa indústria de games, que é a indústria mais rica do mundo, é mais rica do que Hollywood, e trabalhar com esses caras. Próximo da nossa lista aqui é UX motion. UX motion nada mais é do que animações aplicadas à interface. Então, UX é basicamente User Experience, na experiência de usuário. A gente tem um exemplo aqui do Google Home App, da Gunner, que é um estúdio muito foda. E o que é o UX motion? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. A gente tem o meu celular aqui. Tudo que a gente movimenta aqui na tela, não sei se vocês vão ver aqui na câmera, pode estar desfocado, mas todo o movimento que a gente faz, toda a animação que acontece aqui é motion design. Então, toda vez que você puxa um menu, vê um ícone rodando, vê uma notificação descendo e tal, tudo isso aqui é UX motion. Então, UX motion é o motion design aplicado a interfaces, não só de celulares, mas de tablets, PCs e coisas assim, televisão, tudo. Então, inclusive, se você já viu algum Android TV na sua frente, toda vez que você liga um Android TV, tem uma animaçãozinha do Google bem massa, que é motion design puro, motion bem flat. Então, UX motion é uma área assim, talvez seja a área mais nova do motion, porque é uma coisa que não é tão recente assim, o UX motion não é tão recente porque faz o que? 10 anos que o iPhone 1 foi lançado, um pouco mais de 10 anos, foi 2007, 2017, um pouquinho mais de 10 anos aí. E só agora que a gente chegou assim num nível estético e fluido o suficiente para a gente realmente falar assim, agora está foda para cacete. então você vê aí o celular na mão, é tudo lisinho, fluidinho, os sistemas operacionais também. Então, todas essas animações de interface são consideradas UX motion, inclusive em games. Então, você vê que algumas áreas elas estão interconectadas, você tem a publicidade que conecta com o web, que conecta também com games, que você faz publicidade para games, você tem UX motion que está embutido dentro dos games, porque o videogame tem interface, então ele tem que ter uma user experience daquele sistema operacionado do videogame, do jogo em si, então tudo isso é UX motion. Olha o tanto de coisa que a gente já falou aqui de áreas, tanto que elas são diferentes entre si, tanto que elas se interconectam, e tudo isso a gente pode trabalhar tranquilamente, porque em última análise permite. E aí por último aqui eu tenho o Projection Mapping, que é uma área um pouco mais específica, mas é uma área muito boa. Eu tenho um vídeo aqui, o Projection Mapping é difícil de achar vídeo bom na internet, inclusive tem até um erro gráfico aqui, está faltando um G ali embaixo, mas tudo bem. O que é o Mapping? Mapping é isso aí que a gente está vendo, é uma animação projetada em uma estrutura, seja ela qual for, que gera uma ilusão de profundidade, ou seja, uma ilusão de ótica. Então o Mapping é uma área bem específica, é mais um show, é um tipo de vídeo que é um show mesmo, é um espetáculo, as pessoas têm que parar, apagar a luz, projetar na parede, não é barato, é uma área bem cara, e se vocês se lembram, como eu falei lá no início, foi onde eu comecei. Então eu comecei fazendo o Video Mapping para depois entrar realmente no Motion por si só. Então no início eu trabalhava só com o Video Mapping, que é exatamente isso aí que a gente está vendo nesse vídeo. Então o Mapping é uma área bem específica, é feita para eventos, espetáculos, aberturas de certos eventos grandes e tal. Existem os Mappings publicitários, vamos dizer assim, que não são tão high-end, não tem muito 3D, é mais flat, precisão, convidados e tal, ok, mas o Video Mapping como conceito mesmo do que ele é, ele precisa ser uma animação 3D muito bem feita, que de alguma forma brinque com a estrutura que está sendo projetada. Então a gente vê muito Video Mapping feito com diretrizes de publicidade, que acaba não sendo bem o Video Mapping. Então a gente precisa, o Mapping, para ele funcionar legal e ficar bonito, ele precisa ser projetado uma estrutura bacana, um prédio, uma fachada de uma igreja, se vocês procurarem na internet, tem uns exemplos bem interessantes de aplicações do Video Mapping. E lembrando que o Video Mapping, por ele ser uma área muito especializada, ele exige que você saiba 3D e algumas coisas específicas de técnicas de Video Mapping, que é bem diferente de produzir animação, sei lá, para web e produzir para mapping, é diferente, o conteúdo é produzido de outra forma, você tem umas especificações bem criteriosas, mas é uma área interessante porque paga muito bem. O nosso item número 4 aqui é especializações. Especializações nada mais são do que os tipos de coisas, de funções, vamos dizer assim, ou de profissionais que a gente tem no mundo do Motion. Então a gente pode começar aqui, a gente tem Motion Designer 2D e 3D, é o cara que faz tudo, a gente já vai falar sobre isso. A gente tem animador de personagens, a gente tem animador 2D em peças de Motion, uma coisa específica. A gente tem o Designer e ilustrador de para-peças de Motion, que também é um mindset diferente. A gente tem o diretor de animação, é o Head of Animation, diretor de design, Head of Design e o UX Motion Designer. Então, rapidamente, entre cada um deles aqui, Motion Designer 2D e 3D, entre parênteses, faz tudo. Por quê? Esse é o cara que, basicamente, cria o design e a animação. Motion Designer, por essência, é o cara que anima e cria o design. Então, a gente tem esse profissional, ele é um cara que faz o design, faz a animação, e ele pode ser animador 2D ou 3D. Sacou? Animador 2D, 3D, Designer, 2D, 3D, é o Motion Designer. Aí, a gente tem animador de personagem, que é um profissional específico para animação de personagem. Existem muitos profissionais especializados em animação de personagem para Motion. Então, a gente tem esse cara específico, só faz animação de personagem, que, inclusive, é bem laborioso, é bem complicado de fazer. Em seguida, a gente tem o animador 2D em peças de motion, que significa que esse cara é animador frame a frame. É um animador tradicional, o cara que trabalha no frame a frame, lá no software de animação como Animate CC, como Toon Boom, fazendo animação frame a frame, e isso é usado dentro de peças de motion, como a gente viu lá no exemplo do portfólio da Buck, onde você tem as animações frame a frame misturadas dentro de peças de motion. Então, esse seria o animador 2D. A gente tem o designer ilustrador para peças de motion. Por que essa diferença? Porque o cara que geralmente cria design e ilustração para motion, ele tem que ter um mindset diferente de um designer normal para prints. Por quê? Porque você tem que pensar o design já pensando em animação. Então, a gente vai falar de alguns artistas aqui na frente, mas a gente tem exemplos como, por exemplo, para Big Grand Net, que é uma motion designer brasileira e ela é designer. Então, ela cria o design já pensando em como aquilo vai ser animado. Então, o mindset do designer e do ilustrador precisa ser diferente porque ele não pode pensar no steel, no print. Ele tem que pensar naquilo sendo animado quadro a quadro, em movimento na tela, misturado com composição com outros objetos. Então, é um processo diferente você ser um designer para animação. a gente tem o diretor de animação que é aquele cara que já está há muito tempo na área, que sabe muito de animação, que sabe muito de motion e é o cara que vai pegar a equipe inteira e colocá-la no trilho e fazer com que o projeto flua e funcione e seja executado de verdade. O diretor de design é a mesma coisa do diretor de animação, só que voltado para a área de design. E o X-Motion Design, como a gente falou anteriormente quando a gente estava falando dos mercados, é o cara focado em animação de interfaces. Então, é o cara que vai ser especializado em criar interface UI e animar interface UX. Então, esse cara é específico e inclusive ele pode ser programador. Então, o X-Motion Design pode ter uma outra carta na manga que é o fato de trabalhar com programação também de interface. É claro que dentro dessas áreas aqui, dentro desses tipos de profissionais, entre aspas, a gente tem vários subtipos, várias subcategorias que a gente não precisa entrar em detalhes, mas essas são as principais. Aí a gente tem a comunidade, ponto 5. Então, como que é a comunidade Motion? A gente tem a comunidade Motion ela é separada por estúdios, profissionais da área, estúdios como entidades, profissionais como freelancers, por exemplo. A gente tem eventos e coisas assim. Então, eu vou enumerar aqui estúdios, profissionais e eventos, coisas da nossa comunidade Motion e até para dar um note para quem não conhece essa galera, para quem quer seguir essa galera, eu fiz uma seleção aqui de, obviamente é injusto você selecionar e falar quem são os melhores, mas são estúdios que eu gosto muito, por exemplo, aqui a gente tem estúdios, a gente tem uma lista aqui com a Buck, com a State Design, com a galera da Hello Savants, tem a Radio, que é super fã da Radio, a Odd Fellows, a Cook Studio de Londres, que inclusive o dono da Cook é um brasileiro, a gente tem a Giant Ant, a gente tem o Main vs Machine, a Kaka, que é brasileira, a Vetor Zero, brasileira, Dirt Work, brasileira, Barra Lavento, brasileira, e a Zombie também, brasileira. Então, tem grandes estúdios aqui nessa lista, se você não conhece algum desses, siga, se você conhece todos eles, continue seguindo, aí depois a gente tem uma lista aqui dos artistas, uma galera muito boa que a gente pode seguir aí pela internet, a animação que está aparecendo no centro é da Big Grand Net, que é brasileira, a gente tem uma lista aí com a galera com Ariel Costa, que é BR, brasileiro, Henrique Barone, Tony Zagorius, na verdade, Tony Zagorius, a Big Grand Net, Nick Campbell, que é do Grayskir Gorilla, a Bruna Imai, a Erica Gorochow, o Jorge Caneda Estrada, o Sander Van Dyck, o Emma Colombo, o Mal Borba e o Alexander Sarachowski. Lembrando que o Alexander é brasileiro apesar do nome. Aí a gente pode falar um pouco sobre eventos, tem vários eventos pelo mundo do Motion, eu separei alguns aqui que são focados em Motion Design ou paralelamente focados, a gente tem um único evento do Brasil de Motion, é o Animotion, que está aí na tela o Animotion 2018, que inclusive estava lá, e que é em São Paulo, criado pelo Isaac Rodrigues. E aí a gente tem o Blend Festival também, que rola em Vancouver, tem o Snow Evil, rola em Londres, o Blend, só para fazer um parênteses aqui, o Blend, ele rola ano sim, ano não. Então, ano passado não rolou, em 2018, 2019 já vai rolar. O Snow Evil acontece todo mês em Londres, é um evento criado pelo Thiago Maia, da Cook Studio, então ele acontece todo mês, uma vez por mês em Londres. a gente tem a Seagraph, que é um evento gigantesco, que acontece em dois lugares do mundo, a gente colocou Vancouver aqui, mas ele acontece na Ásia também, mas a Seagraph é um evento não só de Motion, mas ele é muito forte também na parte de Motion. A gente tem o Movo, que rola em Praga, a Neb, que rola em Las Vegas, e a Adobe Max, que rola em Los Angeles. Então, esses seriam os eventos mais, sei lá, mais focados, mesmo que alguns deles, como a Neb e a Seagraph, não sejam totalmente para Motion Design, são os melhores eventos de Motion que a gente tem por aí. Infelizmente, a gente só tem um evento de Motion no Brasil, que é o Animotion, e a gente tem nosso sexto ponto aqui, que são as vantagens da carreira de Motion. Esse aqui é jogo rápido. Eu peguei três pontos principais aqui sobre o quão versátil você pode ser como Motion Designer. Primeira coisa, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, seja como freelancer ou dentro de qualquer estúdio. Então, por exemplo, tem um amigo meu, o Jardison, para quem não conhece, é um Motion Designer, que ele simplesmente colocou um notebook nas costas, na mochila, e saiu, foi para a Colômbia, saiu do Brasil, foi para a Colômbia, virou freelancer e começou a fazer freela pelo mundo. O cara trabalhou na Lecube, já voltou para o Brasil agora, está com um freela. Então, assim, é um cara que com os anos ele roletou na América Latina. Tem o Alexander Sarachowski também, que saiu do Brasil, foi para a Espanha, depois foi para Londres, aliás, foi para Londres primeiro, depois para a Espanha, depois voltou para Londres, agora já está lá em Melbourne, na Austrália. Então, assim, você como Motion Designer, você tem a flexibilidade de poder ir para lá e para cá, se você quiser, sacou? Você é bem remunerado também à medida que os anos passam, à medida que você especializa e vai ficando melhor, não só na área, mas em sub-áreas, você pode ser muito bem pago. Isso é uma verdade absoluta nesse mercado. E o mercado é um mercado em franquecimento, e é intimamente ligado e atrelado a novas tecnologias. Isso é importante porque o Motion é muito, muito, muito conectado às novas tecnologias de interface, de 3D, de realidade aumentada e coisas assim. Então, à medida que a tecnologia avança, a gente vai meio que expandindo a nossa área, saca? Então, não é aquele lance da animação tradicional que sempre fica contida na tela 2D. O Motion, ele vai crescendo junto com a tecnologia, saca? Vai mudando a forma de aplicação dessa animação e tal. Então, isso é muito sadio para a gente porque à medida que os anos passam, a gente não fica encalhado só na publicidade, por exemplo, para sempre, sacou? A gente vai junto, vai aparecendo novos dispositivos e que são necessários animações, a gente está incluído lá. Nosso sétimo ponto aqui é média salarial, que é um assunto mais do que importante. A gente fez uma pesquisa no Layer Lemonade no ano passado, em 2018, com mais de 2 mil pessoas, foi umas 2.200 pessoas e a gente conseguiu esses números aqui sobre a média salarial no Brasil. No Brasil, de 1 a 3 anos de carreira, a média é de 2,8 a 7 mil reais. E aqui a gente depende um pouco da sua capacidade como animador, como motion designer. Essa média vai variar para mais ou para menos dependendo do seu nível de animação de 1 a 3 anos, que é pouquíssimo tempo de carreira. De 4 a 5 anos, a gente tem uma média de 7,2 a 10 pau. Então, 10 mil reais entre 4 e 5 anos de carreira. De 6 a 10, varia muito, mas a pesquisa disse que o maior salário foi até de 20 mil, que é muita grana. E aí, outros dois pontos aqui, a gente tem o lance dos donos de estúdio, que tem um salário específico, mas chegam a ganhar mais do que isso. E na pesquisa, o teto para esses donos foi de 24 mil. E aí, tem um lance também de freelancer. No caso aqui, a gente tem um tópico que é tipo, os freelancers chegam a cobrar até 400 dólares o dia. Eu conheço freelancers que cobram até mais. Então, isso aqui é uma média salarial boa para vocês entenderem também de forma bem breve, é claro. a gente postou essa pesquisa no blog também para a galera ver lá, mais detalhada, mas é uma média só para vocês entenderem o quão longe vocês podem ir na carreira e o quanto vocês podem ganhar. Lembrando que a gente está falando em termos de reais aqui, se a gente for lá para fora fazer uma média lá fora, é outra viagem. Lá a galera ganha mais do que aqui, para você ver, ganhar 400 dólares, 500 dólares por dia em jobs, porque eles cobram diferente. A gente cobra por salvo, a gente ganha às vezes por tempo por mês e tal, lá eles cobram a diária às vezes, então acabam que eles ganham mais lá fora, principalmente como freelancers. E aí a gente pode fazer uma conclusão aqui sobre esse mundo do Motion, porque muita gente tem dúvida, muita gente quer mudar de carreira, quer sair do design para o Motion Design, quer sair da ilustração e ir para o Motion, quer sair do VFX para o Motion e tem um pouco de receio. E eu falo sempre para a galera que entra no meu curso, por exemplo, para a galera que acompanha o Layer ou para quem que conhece, me conhece, vem falar comigo, me conhece de repente, vem falar comigo e tal, eu sempre falo que o Motion é uma área que está o tempo todo em evolução, como está dizendo aí na tela, é uma área em constante evolução, nos últimos anos se consolidou muito e é hoje um dos meios de comunicação visual mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso. Então, não brinquem com isso, se vocês puderem, se vocês quiserem, Motion Design é agora. aproveita para entrar enquanto existe esse movimento de facilitador também para a entrada do Motion porque os softwares estão mais acessíveis hoje em dia. O After Effects é o software mais usado na indústria e ele é acessível sim. Se você comparar com outros softwares, por exemplo, custam às vezes o preço de um carro. Então, a hora é agora. A hora de entrar para o Motion é agora e é importante que vocês, às vezes, direcionem o aprendizado de vocês para um outro lugar. a gente, por exemplo, tem um curso Motion Design Essencial no Layer, que é um curso completo de Motion Design que pega After Effects, Cinema 4D, UX Motion e tem mais de 60 horas de aula divididas aí entre o Cinema 4D e o After Effects e tem mais de 20 horas de lives e acompanhamentos com alunos. Além de webinários com o Alexander Sarachowski e com o Henrique Baroni. Então, é um curso completo que eu demorei bastante para criar e conceber. Eu fico muito orgulhoso, inclusive, de conseguir colocar ele dentro da comunidade. É um curso muito elogiado pela galera que fez. A gente está, como eu falei, no momento de gravação desse vídeo, ele está na quinta turma indo para a sexta. A galera curte muito. Muita gente que já fez o curso já trabalha em grandes estúdios hoje em dia. Então, é um curso extremamente completo. Ele pega realmente de cabo a rabo e ensina você a trabalhar com After, com Cinema 4D, entender animação, entender conceitos, princípios, o que realmente importa. Por isso, o nome é essencial. Então, esse curso é importantíssimo para quem quer realmente se especializar em Motion, quer ser iniciado e quer ir avançar também, porque esse curso não é básico. Ele começa no básico, mas ele vai até o avançado também. Então, Motion Design Essencial é um curso que pode te ajudar muito. É importante dizer que na minha época não existia isso. Quando eu comecei com Motion, não existiam cursos desse gênero. Não existiam canais e blogs, como existe hoje, como Layer Lemonade, como o próprio Layer no próprio YouTube. Não existia isso. Isso é novidade, cara. Isso é coisa de pouco tempo atrás. Na época que eu comecei, era fórunzinho, um ou outro cara fazendo tutorial por aí, muito específico, sobre coisas muito específicas. E cursos, geralmente mais cursos voltados para animação 2D ou animação 3D. Não tinha nada específico do Motion Design. então é muito importante a gente valorizar também esse momento que a comunidade vive onde você tem eventos no Brasil, você tem muitos cursos bacanas como Motion Design Essencial, você tem canais como Layer que geram esse conteúdo para vocês aí e tudo isso ajuda a comunidade a crescer, ajuda os profissionais a especializarem, a ficarem bons, a serem iniciados da forma correta também que é um negócio muito importante. Tá bom? Então, é isso aí. Esse foi o nosso Motion Design Área do Futuro, esse vídeo especial que a gente preparou para vocês aqui para conversar um pouco sobre o Motion. Espero que vocês tenham curtido. É sempre um prazer aqui conversar com vocês, trazer esse tipo de material para vocês porque eu acredito que isso é que faz diferença mesmo para todo mundo que quer entrar no Motion ou para quem já está dentro e está querendo às vezes aprofundar de alguma forma na nossa área. Fechou? Eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Fui!